Braher Care Essential Braher apresenta o novo fluido reparador em spray Essential Um fluido que traz muitos benefícios e com a indicação para todos os tipos de cabelos Promove reconstrução e reparação instantânea Penetração no fio trazendo assim uma hidratação prolongada Uma proteção contra radiações Também proteção contra as ferramentas térmicas assim promove cabelos Com uma maciez, um brilho absoluto e um toque sedoso nos fios O fluido reparador, o Essential, ele contém um blend de aminoácidos para devolver a resistência aos cabelos Também contém óleo de coco, óleo de monóil e o pantenol Juntos vão promover nutrição e hidratação instantânea O ácido hialurônico vai penetrar e promover regeneração no fio Essential deve ser agitado antes de usar Podendo fazer o uso tanto em cabelos secos como em cabelos úmidos Borrife nos cabelos, assim o suficiente a quantidade necessária para envolver os cabelos por completo Massageie ou desembarasse suavemente e promova a finalização Pode ser utilizado também como um potencializador antes de uma máscara Ou mesmo como um levinho após um condicionador Você tem a proteção solar e proteção térmica em suas mãos Essential, o novo fluido reparador, hidratante e nutritivo da Braef Tchau! Tchau! Tchau!